Olá pessoal do canal Casal Notícia, olha o casal aqui com mais um comentário pra você e o comentário de hoje é sobre o canal do Chico Museu TV Cultural, o caso aí do seu patonho já aproveitando a deixa eu quero convidar você também pra participar do nosso outro canal de ação social canal Nordeste é Vida, aqui na plataforma do Youtube que faz o mesmo trabalho de ação social que o Chico entre outros canais de ação social seja também um anjo do canal Nordeste é Vida e o comentário de hoje é sobre a casa do seu patonho que por sinal tá ficando linda é uma mansão, é uma casa muito bem feita que a gente fica assim olhando de boca aberta né amor isso mesmo né, que casinha linda e maravilhosa coloquemos alguns vídeos aí do doca gente, fazendo uma comparação e hoje a gente, a gente viu essa casa do patonho aí meu Deus que coisa linda né serve também aí até pro canal Nordeste é Vida tá tomando aprendizado né com o Chico Museu que é um cara que já tem uma história no Youtube então as casas deles é muito linda né meu amor isso mesmo, a gente vê que é uma casa pequena mas bem repartidinha e muito bonita o modelo dela que dá pra gente pegar ela como modelo e colocar nas próximas casas aí que sabe né amor, do canal Nordeste é Vida, o que você acha? com certeza né, porque olha só que coisa linda viu amor e aí o piso né, qual a sua expectativa pro piso, como é que vai ficar essa casa? tenho certeza que o piso ficará a coisa mais linda do mundo né a gente vê que o reboco aí tá quase sendo concluído e depois do reboco vai ser o piso da casa do seu patonho aí né que eu acho que o Chico ele vai, não vai deixar aí no cimento grosso como ele tá caprichando aí em cada detalhe ele vai colocar um piso aí que nos surpreenderá né isso meu amor e o Chico tá aí de parabéns né a gente vê o pessoal da obra empenhado né e seu patonho a gente vê que ele ainda não sabe de quem é essa casa meu amor amor, vamos fazer uma seguinha de pergunta sabe o que amor? será se vai ser piso queimado coloca nos comentários aí gente se vai ser piso queimado ou vai ser a cerâmica o que é que vocês acham? eu acho que vai ser cerâmica e vocês? eu acho que vai ser o piso queimado ou até mesmo o piso grosso porque assim, seu patonho ele não tem costume assim de coisa muito chique então talvez, não sei se ele vai se ele vai querer uma coisa tão bonita mas fica aí a pergunta no ar pra vocês responder né eu tenho uma opinião, meu amor, você tem outra vamos ver quem vai ganhar né e vamos ver a opinião do pessoal aí e a opinião de vocês é muito importante porque o Chico Museu está lendo aqui todos os comentários sempre e é importante pra ele né então gente, até pra reforçar meu amor, gostei muito dessa pergunta com certeza o pessoal vai cair matando nos comentários então amor, a minha opinião é que vai ser cerâmica e a sua? a minha que vai ser piso grosso ou piso queimado e a de vocês, qual vai ser a opinião de vocês? coloque aí nos comentários se inscreva no nosso canal para comentários todos os dias deixe o like e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí